Talvez seja por isso que Pablo Massal está crescendo tanto. Pablo Massal chega enfiando o pé na porta, apontando o dedo na cara de jornalista extremista de esquerda. Ele chega arregaçando, ele não mede palavras não. Pablo Massal é hoje o que Bolsonaro foi há muito tempo atrás. Bolsonaro mudou demais, está muito quieto. Eu não sei se é o tempo, é a idade, eu não sei. Não sei o que está acontecendo com o Bolsonaro. Pablo Massal é hoje tudo que a direita quer. Um cara que fala, que peita, que não baixa a cabeça, que não arrega e que bota o pé na porta. E bota a porta abaixo. Quem mais vota na esquerda é a pobreza, certo? Então, se a pobreza quer votar na esquerda, qual que é o interesse da esquerda de acabar com a pobreza? Depois que Silas Malafaia deu a entrevista à esquerdista comunista da Globo, Mônica Bergamo, ele agora vai dar a entrevista exclusiva à Globo News. O pastor Silas Malafaia, ele está com passagem livre na Globo. Nessa mídia podre, ele agora tem passe livre. Ele tem cadeira cativa, ele é bem recebido, ele tem trânsito aberto. O pastor Silas Malafaia, ele está infreável, imparável. O cara está enlouquecido. Depois de chamar Bolsonaro de covarde, de omisso, de líder fraco. Depois de rasgar o verbo. Depois de fazer alianças com o PSDB de Kassab, de Nunes, de Paulinho da Força, de toda aquela esquerda. Depois de apoiar o partido que blinda, blinda o impeachment de Alexandre de Moraes. Depois de rasgar o verbo contra Bolsonaro, Bolsonaro não diz nada. Não dá uma palavra, uma linha, calado. Aceita passivamente. Os três filhos dele, caladinho também. Nada. Nenhuma vírgula, nenhum ponto. Muito pelo contrário. Todos os três foram nas redes sociais e passaram o pano. O único que falou alguma coisa mais relevante foi Flávio Bolsonaro. Que disse que roupa suja se lava em casa. Meu amigo, o troco veio na mesma proporção. O pastor Silas Malafaia disse que não tem roupa nenhuma com Bolsonaro. Que ele não divide casa com Bolsonaro. O pastor está enfreável. É uma coisa de louco. Silas Malafaia disse que essa entrevista com a comunista Mônica Bergamo foi proposital. Que era para Bolsonaro tomar um choque de realidade. Silas Malafaia foi mais além. Disse que não era bolsominho e nem bajulador. Eu acho que a mágoa de Silas Malafaia é muito grande. Muito por conta de Silas Malafaia esperar um posicionamento mais radical contra Pablo Massal. E o Bolsonaro ficar quieto, calado. Bolsonaro foi obrigado a aceitar Ricardo Nunes. Ricardo Nunes não era o candidato de Bolsonaro. Bolsonaro queria colocar Ricardo Salles. E o partido, e o partido, o PL, ele não aceitou. Silas Malafaia disse que Bolsonaro tinha que seguir tudo, tudo o que o partido indicasse. Que ele deveria ter feito como o Taciso de Freitas, governador de São Paulo, que hoje é a menina dos olhos. Hoje, Taciso de Freitas tem mais ponto com essa direita de Silas Malafaia, essa direita chopp, do que Bolsonaro. Ele é o verdadeiro candidato desse centro novo aí, ou dessa direita nova, para concorrer nas eleições de 2026. Se Bolsonaro não conseguir a sua elegibilidade, você vota em quem? Taciso ou Pablo Massal? Eduardo Paes agradece Silas Malafaia e Lula juntos. Eu queria agradecer, queria agradecer muito, muito, muito ao presidente Lula, que foi um super companheiro, que é um sujeito que ajuda a gente. Aliás, queria agradecer muito, muito mesmo a todas as lideranças evangélicas. Temos aqui desde um conservador de direita. Oi! Nosso deputado Tony de Paula, obrigado Tony. Queria agradecer o pastor Cláudio Duarte, meu amigo pastor Abner Ferreira, essa grande liderança da Assembleia de Deus, meu irmão, meu amigo. Pastor Silas Malafaia, que ficou fofo a eleição inteira. O nosso Bispo Orani, da Igreja Católica, que me recebeu com tanto carinho. Enfim, e aí deixar o último recado aqui, Cris. Presidente Lula, essa vitória tem muito a ver com você. Mas o presidente Lula foi, Cris, um enorme parceiro. Cariocas, vamos agradecer esse grande presidente do Brasil, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Obrigado, presidente. Quanto mais eu acompanho política, menos eu entendo. Se você entendeu alguma coisa, me explica aí, deixa nos comentários. Beleza, pessoal? Mas no mais é só isso, viu? Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu... Eu fui! Fui!